Eu sonhei que o mundo estava a acabar E isso fez-me pensar em tudo o que me resta Duas equipas de realização, 14 horas de filmagens, mais de 500 figurantes numa das principais zonas de Lisboa e uma rua cortada para o propósito fazem do anúncio da nova campanha de crédito de habitação uma produção sem igual. Apenas tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar Como se percebe, isto obrigou-o a uma produção com muitos meios, mais de 500 figurantes, muita figuração principal, para aparecerem na televisão e uma ideia criativa que basicamente consiste em colocar o Ricardo Azevedo em cima de um camião que é uma espécie de tribo elétrico que lhe serve de palco móvel para ele gritar isto em toda a cidade que é que ele tem um projeto de vida, virou de pernas para o ar os seus planos e foi ao Millennium pedir financiamento para comprar uma casa. É uma história que eu passei e que muitos portugueses já passaram ou vão passar que é aquela fase em que vivemos em casa dos pais e que queremos ter a nossa independência e para isso temos que tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei para poder estar com alguém, poder estar e partilhar um espaço com essa pessoa foi sair de casa dos pais, foi arranjar um emprego e procurar a minha independência e procurar um pequeno T2 e foi daí que surgiu a história da canção. Uma vez mais o Millennium BCPE aposta num cantor para dar voz à campanha mais emblemática do banco. O conceito de vir à tua vida para nós para o ar é uma maneira de renovarmos uma linha de comunicação do Caracteriação que queremos preservar nos seus traços fundamentais, nas suas escolhas estruturantes, que é baseado na música, num artista português que tenha potencial de crescimento e que ao mesmo tempo seja capaz de tocar, digamos, um tipo de freguesia, num segmento de clientes, que é claramente aquilo para quem a decisão de comprar casa está ligada a uma decisão de mudar de vida. E neste momento temos elegido a Ricardo, a Ricardo Acevedo, por sua canção, por um pequeno T2, que nos pareceu que era um mensagem muito adequado para comunicar não só a existência de pisos e de casas para viver, mas esta espécie de energia contagiosa que tem Ricardo para fazermos pensar a todos que talvez sim vale a pena dar-lhe a volta da vida de pernas para o céu, de pernas para o ar para decidirnos a mudar de casa, que quer dizer mudar um pouco de vida e quer dizer começar uma maneira nova de viver a felicidade. Aquilo que nós já descobrimos há muito tempo é que as pessoas só compram casa porque têm um projeto de vida. Um projeto de vida diferente daquele que tinham antes de comprar a casa. E portanto nós queremos manter-nos proprietários deste tipo de discurso. Um pouco esta ideia de que se tens um projeto para mudar de vida, se a casa é o centro dos teus planos, então nós seremos certamente o melhor banco para te relacionar. As filmagens para este novo anúncio começaram às 7 horas da manhã, no dia mais quente do ano, e prolongaram-se até às 9 da noite desse dia. Mas a boa disposição reinava entre todos os envolvidos nas filmagens. Lamentai tudo o que não fiz Vou pintar qualquer obstáculo para concretizar Os meus sonhos Apenas tenho o que virar A minha vida de pernas para o ar E procurar uma casa para eu morar Tenho o que virar A minha vida de pernas para o ar E procurar uma casa para eu morar Tenho o que virar Foram as filmagens mais difíceis que eu tive até hoje Porque tinha 4 câmeras, 2 equipas de rodagem, ou seja, 2 realizadores, 2 diretores de fotografia, 500 figurantes E formámos na Expo, o que tem imponderáveis, nomeadamente, temos 500 pessoas que andavam lá abaixo ou lá cima com 38 graus Houve pessoas que se sentiram mais cansadas Depois é o trânsito que não ajuda Depois houve alguns problemas técnicos com o equipamento que é natural E portanto, conjugar 2 equipas com cerca de 70 pessoas mais que 500 figurantes Não é propriamente a coisa mais simples da vida E acabámos agora às 9 da noite E estou a cruzar os dedos para saber o que é que eu tenho filmado São duas horas de material Mas de certeza que ele ia ser qualquer coisa fantástica Fantástica é como sempre Com esta nova campanha, o banco vai literalmente virar a vida dos portugueses de pernas para o ar Tenho que virar a vida dos portugueses de pernas para o ar E procurar uma casa para eu morar